Vocês pediram muito a parte 3 do pega-pega no StumbleGuys e eu vou fazer o que? Eu não vou fazer porque quem manda no canal sou eu. Mentira galera, eu vou fazer agora, quem manda são vocês. Mas enfim, pra quem nunca viu esse desafio que é super ultra mega insano, eu vou explicar pra vocês. Já brincou de pega-pega na sua infância? Que tipo assim, tá com você. Se você pegar alguém, tá com essa pessoa, entendeu? Não entendeu? Pô, mas aí eu também não consigo explicar, né? Isso aqui é muito fácil de entender. Eu juro pra vocês que é bem simples de entender, no meio da partida vocês vão entender. E vocês vão ver que é, nossa, é muito legal. Então já deixa o like aí e bora pra gameplay. Vou peidar. Tá, poxa! Bora rapaziada, primeira rodada está comigo, né? Como vocês sabem, let's go. E é bem simples, tá rapaziada? Em quem eu acertar soco, o cara tem que se jogar no laser. E tipo assim, quando eu não tiver soco, vocês podem me bater. Se eu for finalizado, aí tá comigo. Ok, me deu soco, parabéns. Calma aí, calma aí. E rapaziada, eu esqueci de ativar os nick, tá bom? Calma aí que eu tenho que pensar aqui, galera. Ó, esse aqui já tem que ser finalizado, ó. Esse aqui já vai com laser já, meu parceiro. Tamo junto, é nóis. É nóis. Pronto, foi um, rapaziada. Ai, quase acertei o outro. Meu Deus, sai! Calma, calma. Rapaziada, lembrando, enquanto eu não tiver soco, vocês podem me bater. Esse aí já foi embora também. Já pode ser finalizado, meu parceiro. Tamo junto. Eita. Ó, e o cara me deu bloco ainda. Calma. Toma, mais um. Beleza. Esse aqui já vai ser campeão, rapaziada. Pode ir de F aí, meu parceirinho. Tamo junto. Ah, não, 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 não. Não, não. Quando eu não tenho soco, eu só tenho que correr, cara. Ó, esse aqui tá moscando. Esse aqui tá moscando, já foi embora também. Beleza. Nossa, eu vou ganhar pela primeira vez um negócio de pega-pega? Calma, calma. Esse aqui vai moscar. Ah, sabia, eu sabia. Calma, calma. Rapaziada, lembrando, quando eu não tiver com soco habilitado, vocês podem vir me bater, tá bom? Pra vocês ganharem a partida. Porque se ficar assim, deixando eu jogar, moleque, vocês vão ser finalizados. In The Shades In The Nights. Calma aí. Beleza, tô vivão. Relaxou. Moleque, eu vou ganhar pela primeira vez. Ih, ih, ih. Zom. Calma. Sabia. Eita, calma. Calma, calma, galera. Calma, galera. Não, 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 não. Relaxou. Calma aí, que é tudo calcul... Não, 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 não. Olé. Calma aí, que é tudo calculado, rapaziada. Vocês pensam que não, mas é tudo calculations. In The Shades In The Nights. Calma. Toma. Ih, ih. Boa, bora. 1x1, rapaz. Ah, o cara me atrapalhou, mas eu ganhei, eu ganhei. Não, eu perdi. Que isso? Como eu perdi? Eu tava em cima, cara. Eu tava muito... Ah, mano. Esse jogo tá roubando, véi. Ah, não. Zero restante. Todo mundo perdeu. Ué, todo mundo perdeu, galera. Empatou. Bora, rapaziada. Segundo round. Agora eu escolho alguém pra ser o pegadou. Deixa eu ver quem tem o nome mais legal ou a skin mais interessante. Calma aí. Calma aí, Renan. Não. TikTok Doce. Tá contigo, TikTok Doce. Rapaziada. Mas usa soco aí só pra ver se tu tem. Porque se tu não tiver, aí ferrou. Não, ele tem. Ele tem. Rapaziada, lembrando. Quem tomar soco dos TikTok Doce pode ser eliminado. Fechou? Eu vou tentar olhar aqui. Um carinha ali se matou. Eu acho que ele tomou soco. Beleza. Tô de boa aqui. Tô tranquilo. Sai, TikTok Doce. Sai, TikTok. Sai, TikTok. Beleza. Ele tá sem soco? Não, ele tem soco ainda. Ah, errou. Errou, galera. Pega ele. Pega. Boa, boa. Tá com o carinha que matou ele. Beleza. Foi o gatinho, né? Ou foi o Gabriel? Foi o Gabriel, rapaziada. Taca a bananinha. Toma cuidado. Ou foi o... Ah, mano, não sei quem foi, cara. Tá... Tá com... A bananinha foi embora. Tá com o número 6 aí, ó. Eu vi ele dando soco a alguém, então provavelmente ele matou alguém. Calma aí. Relaxou. Tá. Oxe, tá todo mundo dando soco. Ah, não. Acho que tá com o gatinho, hein, cara. Não foi o gatinho, não, que acertou o soco? Calma aí, mano. Eu não sei com quem tá, velho. Calma aí, galera. Mano, tá com o número 6 ou tá com o gatinho, velho? Por que tem dois caras dando soco, galera? Meu Deus, vocês estão bugando minha cabeça, velho. E eu não sei com quem tá. Tá, vou escolher um dos dois. Tá com o número 6. Tá com o 6 aí, ó. Quem não for o pegador, não vale. Rapaziada, eu tomei aquele soco ali, mas é porque eu achei que tava com o número 6, tá? Aí vocês viram que foi dois socos que eu ia tomar. O número 6 tentou me bater, não conseguiu. Aí o outro lá foi lá e me bateu. Ai! Beleza, tô de boa aqui. Tô tranquilo. Corre dele, rapaziada. Eita, ele tá sem soco. Acertei. Vai, matei ele, matei ele. Ai, quase. Quebra tudo. Ou quebra só em cima, quem puder. Beleza, quebrei aqui. Só passa, rapaziada. Só passa. Vamos que vamos. Relaxou. Eita, ele tá sem soco. Ele tá sem soco. Acerta. Ai! Não, errei. Calma. Calma. Boa, boa, Rafael. Boa, Rafael. Corre, rapaziada. Corre, rapaziada. Corre, corre. Calma, calma. Beleza, ele tá ali embaixo. Não, ele tá sem soco. Cuidado, pega. Não, eu vou morrer. Beleza, relaxou. Tô só olhando aqui. Toma, deu soco. Alguém finaliza. Ah, quebra em cima, quebra em cima. Boa, boa. Não, eu morri. Eu fui de F, cara. Se ele errar a burla, não errou. Tá, um contra um. Beleza. Piscina na cabeça. Nossa, ia humilhar. Ia humilhar. Eita, ele varou. O outro vai fazer a burla. Errou, meu Deus. Errou, Raphs. Parece eu jogando. Bora, rapaziada. Let's go. Tá com Vinícius. Vinícius 0-0-0-0-8. 8 mil ao contrário. Corre dele, rapaziada. Tá com Vinícius em The Shet, em The Nice. Ele tá sem soco. Pega ele. Pega ele. Calma que já deve ter voltado. Relaxou. Eita, ele tá sem soco agora. Pega, pega o homem. Dei outro. Ai, não, não. Errou. Pega, 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 pega. Pega, pega, pega. Beleza. Beleza, ele tá sem soco de novo. Calma. Hum, tô esperando só o melhor. Momento, galera. Tô esperando só o melhor. Momento, os indenentos. Calma aí. Eu vou tomar. Não, não tomei. Beleza. Ele tá sem soco aqui. Toma. Matei, matei, matei. Tá comigo, tá comigo, galera. Tá comigo, tá comigo, galera. Toma. Esse aqui foi de F já também. Já pode ser finalizado aí, meu parceiro. Tamo junto. Calma, calma que eu vou ganhar. Ô, bombeiro. Você foi finalizado, bombeiro. Vai, vai pro Lazy, cara. Calma. Calma. Vou pegar a banana, filho. Vou pegar a banana. Vou pegar a banana. A palma da banana. Oi, foi me dar só que se ferrou. Tá, um X1, eu contra a bananinha. Eu contra a banana, tá? Albino, você foi finalizado, meu parceiro. Vai embora. Ei, bananinha. Eu acho que você... Eita, cagão. Ai, ai. Ai, 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 ai. Beleza, tô tranquilo. Tô tranquilo. Aqui é X1, tá? Aqui é X1, meu parceiro. Não precisa ser finalizado se eu te dar suco. Só se tu realmente for finalizado. Ana. É um real. Ah, o cara varou, cara. É um real. A palma da banana. Ana. Toma. Aqui é bloquizada. Aqui é bloquizada, moleque. Anaxado. Um pra mim e um pro número 6, rapaziada. Bora que bora. Bora, rapaziada. Tá com o Peladinho. Tá com o NX Lena. Lenax. Lenax. In the Sheds and the Knights. Corre dele, rapaziada. Toma cuidado. Toma cuidado. Eita, ele tá sem suco. Pega. Pega o homem. Ai, ai. Beleza. Calma. Calma, galera. Eita, ele socou alguém aí que eu vi, hein? Eu socorro. Quem tomou o soco dele aí pode ser finalizado, viu? Por favor. Por favor. Humilde, humildade. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto. Boa, boa, moleque. Boa, moleque. Boa, pega ele. Pega ele. Aí, boa. Quem foi que deu o soco? Quem foi que deu o soco? Foi o... Quem deu o soco? Dá um soco aí, rapaziada. Mas seja sincero. Tá, tá com o Gabriel, rapaziada. Toma cuidado, tá, Gabriel. Boa. É isso, rapaziada. Sinceridade e humildade acima de tudo. O Gabriel gastou o soco. Pega ele. Toma. Dei soco. Finalizei. Ganhei. Tá comigo, galera. Toma cuidado. Toma cuidado que tá com o homem de novo. Eu vou ganhar mais uma, galera. Eu vou ganhar mais uma. Pula, Vinícius. Aí, tá. Tomei. Toma. Nós. Pode ir embora. Pode ir embora, meu parceiro. Let's go. Pode ir embora. Nós. Ai. Não. Calma, calma. Ô, nós. Se finaliza, cara. Obrigado. Tamo junto. Esse aqui vai embora. E aí? Quem é que vai pular aqui? Aí, errei. Eu sou nos dois, cara. Beleza. Beleza. Não. Ô, esse cara é bom, cara. E aí, Renan? Tá na maldade, né? Errei de novo, cara. Esse cara tá com... Eu vou tentar deixar... Toma, Vinícius. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu vou deixar esse cara pro final que eu quero x1 com ele, cara. Que cara bom. Ai, errei. Ei, Albino. Foi de F. Mentira, foi não. Ai, eu que morri. Ah, não. Ah, o cara lá ganhou, velho. Meu Deus. Olha, mano. Eu... Eu sou muito ruim. Era só usar rasteira, cara. Eu sou muito burro. Mas eu tô vendo que não tem ninguém usando rasteira. Então eu falei, ah, mano. Vou ser humilde que nem os caras, né? Mas era pra usar. Tipo assim, não pode usar... É, na real, não pode usar rasteira, velho. Não sei. Pode ou não pode, galera? Tipo assim, pra pegar o cara, aí não vale. Não, mas eu acho que tipo, ali, pra pelo menos quebrar aquele bloco ali, eu acho que vale, hein, rapaziada. Bora, rapaziada. Let's go. Tá com... Deixa eu ver, deixa eu ver... Tá com o Albino. O Albino tá aí já há algumas partidas e não foi pegado ainda. Let's go. Sai, corre do Albino. Sasuke. Eita, ele tá sem soco. Eita, ele tá sem soco. Toma aí, socão. Ai. Vinicius tomou soco que eu vi. Nem adianta disfarçar. Nem adianta disfarçar. Sai, Albino. Sai daqui. Ó, ó, ó. Cuidado, rapaziada. Cuidado, cuidado. Cuidado que tá com o homem aí, ó. Eita, eita. Não gasta, não gasta emoji assim, não. Não gasta emoji assim, não. Albino, o que você tá fazendo, cara? É pra você dar soco nos outros. Ou você não tem soco? Ah, tá. Boa, mata ele, galera. Ele tá sem soco. Ele tá sem... Boa, boa. E agora? Com quem tá? Com quem tá? Ou tá com o Lena... É, tá com o Lena. Tá com o Lena. Toma cuidado, galera. Toma cuidado. Tá com o Lena, cara. Para de me dar soco, velho. É, não mais. Esse Lena tá sem soco, cara. Pega ele. Ai, não. Cuidado. Cuidado. Curioso, para de dar soco. Não tá contigo, velho. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Eu vou dar nenhuma nele. Não, errei. Olha, Lena. Eita. Eita. O Curioso. Ai, meu Deus. Agora é X1, tá, Lena? Se você me dar soco, eu não sou finalizado. É, tipo assim, X1 é sincero. Até a morte, moleque. Tamo junto. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, cana. Aê. Calma. Ah! É a brincadeira. Sai. Olé. Toma. Olha o bloco. Olha o bloco. Amassado. Nossa, o Lucro é muito bom. 2x1 para mim, tá? 2 para mim. E 1 para o número 6. E 1 para o Renan também. Bora, rapaziada. Mais uma vez. Vamos aqui. Deixa eu escolher alguém. Tipo assim, eu não quero escolher o Renan, rapaziada. Porque eu acho o Renan bom. Aí eu queria um X1 com ele sincero, tá ligado? No final, para sobrar eu e ele. Mas, enfim. É, deixa eu ver com quem tá. Não, vai. Tá com o Renan. Tá com o Renan. Tá contigo, Renan. Rapaziada, cuidado com o Renan, moleque. Tamo junto. Tamo junto. Corre dele. Mas fica esperto, tá, Renan? Que se tu gastar o soco... Rapaziada, se não estiver com vocês, não usem o soco, rapaziada. Tá com o Renan, velho. É, Renan, tu foi finalizado. Tá, eu e o carinha ali acertou o soco nele. Então, como eu já fui um monte de vez... Rapaziada, tá com o Gabriel. Tá com o Gabriel. Cuidado. O gelatina roxo aí. Eu e ele acertou o soco, mas como eu já fui um monte de vez... Ai, nossa, ainda bem que ele errou. Toma, finalizei ele de novo. Ah, ganhei de novo, galera. Tamo junto. Tá comigo, galera. Socorro. Tic-toc doce, foi embora. Tamo junto, galera. Até a próxima. Não, 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 cabeçudo. Ô, cabeçudo. Cabeçudo. Ó o Lena, ó o Lena. Olha o Lena. Toma, Paulo. Vai embora também, meu parceiro. Tamo junto. Ó o Vinicius. Quero ver, Vinicius. Errou, meu parceiro. Errou, meu parceiro. Calma aí, eu vou por cima. Eita, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Peguei. Ai, eu não tinha soco na hora. Eu não tinha soco na hora, velho. Tá, X1. Nós. Eu e tu, X1, meu parceiro. É, foi embora. Eita, errei. Calma, calma. X1, cês tá ligado que o Lucão não perde, né, rapaziada? In the Shades in the Nights. Tamo, tamo together. Tamo cuidado aí, amigão. Tamo cuidado aí, amigão. Então, beleza. Tô de boa aqui. Ah, eu não errei. Faz, 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 faz. Eu ainda tentei dar chance pra ele. Eu falei, faz. Que tinha como eu dar soco nele, mas eu não quis porque... Ah, relaxa, rapaziada. O M é campeão. De novo. 3x1, tá bom? Lucão, o melhor de todos. Bora pra mais uma partida. E saideira, viu? Let's go, rapaziada. Deixa eu ver... Deixa eu ver com quem tá. Curioso tava trollando naquela hora. É, tá com o Curioso, rapaziada. Tá com o Curioso. Aí, ele não quer dar soco? Então dá soco aí, meu parceiro. Esse é seu momento. Esse é seu momento. Quem é o Curioso matar, toma cuidado. In the Shades in the Nights. Olha lá, ele já vai ser finalizado, ó. Deu sorte, deu sorte. Toma, toma. Tá contigo, paizão. Ó, ó. Ele tem soco, será? Ou não tem? Curioso, dá um soco aí, cara. Tá, ele tem soco, galera. Bu, bu, bu. Pega, pega. Calma, calma. Cuidado, que se eu finalizar de novo, eu vou fazer 18 mil pontos na frente de vocês, hein? Toma! Aí, era brincadeira, Curioso. Sai, sai. Opa, pulei dele, beleza. Tamo junto. Eita, foi finalizado pelo carinha ali. Qual é o nick dele? Cadê? M, Z, W. Tá com o gatinho, rapaziada. Não, calma, gatinho. Calma, ele tá sem soco, beleza. Toma. Boa. Mais alguém? Mais alguém? Não! Eita, tava com o Gabriel. Tá, vou escolher mais um, rapaziada. Já tá com o Gabriel, vou escolher com... Tá com... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá com... Qual é o nick do cara, velho? N, X, não sei quem das quantas. Quebra em cima, quebra em cima. Boa. Boa, tá com o N, X, galera. Toma cuidado. Toma cuidado. Eita, vou perder, vou perder. Não, vou perder não. Tá doido? Boa, 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 Lena. Finaliza ele, finaliza ele. Ih, ih. Ó, tô perdendo sozinho. Não, tô perdendo sozinho. Tá, tá com o Lena. Tá com o Lena, né? Calma, calma, calma. Calma. Quebrei só embaixo, cara. Foi mal, foi mal, carinha. Foi mal, Vinícius. Faz a burra, Vinícius. Eu confio, cara. Não, Vinícius. Tá, X1 e o Lena. Não, calma ali também. Ah, nem deixou passar, velho. Bravo, bravo. Rapaziada, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí e comenta aí ideias de vídeo pro Lucão. Porque, moleque, esse pega-pega foi o pai, tá? Muito bom. Melhor ideia em The Chats in the Nights.